Ah não, o Thor perdeu o seu martelo! Então deixa o seu like agora e se inscreve no canal se você é novo aqui pra ajudar o Thor a encontrar o seu martelo. E fala aí rapaziada, eu sou o Vincas e mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje tô aqui então com vocês mais uma vez no Fortnite pra gente fazer uma coisa muito legal. Hoje aí então é um dos primeiros bugs que a gente vai conseguir fazer nessa nova temporada 4. E eu sei que vocês gostam muito de vídeo de bugs, mano. Então já vai largando o seu like aí no começo do vídeo e se inscreve aí se você é novo aqui no canal. E hoje o bug que a gente vai fazer então, manos, ele é muito insano. A gente vai fazer um bugzinho pra conseguir ir na nave dos Vingadores aqui no mapa do Fortnite. Pra você que não sabe, manos, essa nave que tá aparecendo aí na tela, ela é o novo lobby de espera aí do Fortnite. É onde a gente fica esperando a partida começar e aí fica todo mundo reunido antes de ir pro ônibus de batalha, sabe? E ela fica um pouco distante ali da ilha, porém já existe um bug pra gente conseguir acessar essa nave de uma maneira aí completamente legal durante a partida. E a gente vai ir pra lá então, vai tentar dar aquela analisada, ver o que a gente encontra por lá e se lá tá muito legal. E se você também quer mais vídeos assim e também quer ir até a nave dos Vingadores, não esquece de vir na sua loja de itens, clicar no botão de apoiar o criador, coloca o código link e clica em aceitar, porque isso, mano, ajuda o canal demais, ajuda muito mesmo. Toda compra que você fizer na loja me ajuda muito e eu te agradeço de coração por esse apoio aqui pro canal. Inclusive, faz um videozinho ou uma foto aí mostrando que você apoia ou fazendo alguma compra com o código, inclusive o passe de batalha, mano. Se for comprar, apoia o código do encasão lá e me marca no Stories aqui do Instagram mostrando que você apoia ou fazendo essa compra, porque aí eu vou estar te repostando, você vai aparecer no meu perfil oficial do Instagram, além de várias coisas legais que eu faço por lá. E também tá rolando um sorteio lá na minha última foto, mano, então passa lá, dá uma olhadinha na última foto, segue e participa que você não vai se arrepender. E eu sei que vocês estão ansiosos, então, pra gente explorar essa nave dos Vingadores aqui no Fortnite, vamos lá pra esse bug. Beleza, manos, pra gente fazer isso, então, olha só, a nave já tá bem aqui na nossa frente, ela tá flutuando ali pelo céu e a gente vai tentar acessar ela usando esse bug. E pra isso, então, a gente precisa cair em algum lugar que tenha um barquinho aqui no litoral límpido, a gente sabe que tem bastante barco ali pela areia, vamos tentar pegar um dele, então, pra usar aqui nesse bug. E a gente também vai precisar de um pouco de material, manos, então eu já vou cair aqui perto desses coqueiros e a gente pode tá pegando um pouco de recurso deles aqui só. Como a gente tá no modo laboratório de batalha, vai ser muito fácil de pegar recurso, é só a gente quebrar algumas coisinhas que a gente já vai ter muita coisa. E agora a gente já pode partir, então, ali pra aquele barco, manos. Eu vou quebrar esse trailer aqui, então, que ele tá apoiado, pro barquinho cair e a gente conseguir usar ele pra tentar fazer o bug da nave, né? Vamos quebrar esse trailerzinho aqui, então. E beleza, manos, a gente já conseguiu aqui, então, pegar esse barcoso. Vamos entrar nele, rapaziada? E a gente pode sair em direção àquela nave. Daqui de longe dá pra gente ver que ela é muito grande, mano. E no próprio lobby de espera, a gente também consegue ter uma noção de que ela é muito, mas muito grande. Porém, a gente quer explorar, né, manos? A gente quase não tem tempo de explorar ela andando ali pelo lobby de espera. Então, aqui, provavelmente, a gente vai ter muito tempo pra fazer tudo isso. Vamos continuar acelerando aqui na direção dela, manos, pra gente conseguir chegar aí o mais perto possível. E eu espero que esse método aqui dê muito certo, rapaziada. Sério, eu espero que dê certo. Vamos lá, então. Eu vou até soltando uns boosts aqui pra gente chegar mais rápido. Eu até esqueci que tinha boost, mano. E olha só, rapaziada, já começou a aparecer algumas coisas ali. A central, né, flutuante aqui no laboratório de batalha já tá aparecendo por ali. Então, é um sinal de que a gente já tá se aproximando muito de lá, manos. Olha só, agora a gente entrou em primeira pessoa. Agora é a hora que a gente tem que tomar muito cuidado pra esse bug não dar errado. Porque se essa barreira travar a gente, a gente vai ser arremessado lá pra fora, manos. Então, vou fazer tudo aqui certinho. Olha só. Soltei os boosts aqui. Tô perdendo um pouco aqui do controle do barco. Calma, encasão. Calma, encasão. Beleza, manos. A gente tá chegando aqui, então, pra perto da nave. Beleza, a câmera desbugou. Então, é um sinal de que tudo tá dando muito certo. Agora, vamos tomar cuidado, manos. Agora que a gente conseguiu, né, passar da barreira invisível com esse bug pra chegar perto da nave. A gente pode tentar subir aqui pra cima das hélices, né. O ar da hélice ainda não é forte o suficiente pra puxar a gente ali pra cima, né. Mas tem um método muito simples da gente conseguir subir lá. A gente, basicamente, então, manos, tem que fazer o quê? Olha só, a gente constrói aqui algumas estruturas. E a gente tem que tentar, então, se puxar pra perto ali do começo do fluxo de ar, rapaziada. Eu vou pra lá, então. E olha só, rapaziada. Beleza, o Thor já foi puxado aqui pra cima, então. E a gente conseguiu, manos. A gente chegou na nova nave dos Vingadores. Vamos tomar um certo cuidado, então, manos. Eu vou pousar bem aqui na parte da ponta pra gente poder ver cada parte desse lugar. E olha só isso, manos. A gente já tá pousado aqui. E só o fato da gente ter conseguido realmente chegar aqui com esse bug, já vale o seu like nesse vídeo. E a sua inscrição aí embaixo, se você é novo aqui, manos. Então já faz isso. Deixa o seu like aí agora e se inscreve aí embaixo. Beleza, manos. Vamos fazer aquele tour, então, pra ver agora o que a gente encontra por aqui. Olha só, nessa ponta aqui da nave, a gente pode ver que, beleza. A gente não consegue nem chegar nela porque a gente é arremessado pra cima. Aqui do lado tem alguns lasers e tal, que dá pra gente quebrar, inclusive, manos. Desarmei a nave, tadinha. Aqui ainda tá tudo muito básico, né. A gente consegue ver só as hélices por ali. Tem algum loot dropado por aqui também. E aqui a gente encontra aqueles clean jets, manos. Os mesmos aí que começam a voar assim que a partida começa, olha só. A gente consegue quebrar a porta deles aqui e entrar pra dentro deles. Porém, não tem nenhum método da gente pilotar, né. A gente não consegue nem ter acesso ali à cabine. Se a gente bater aqui, olha só, a gente pode ver que simplesmente o avião se destrói. Ou seja, manos, a gente não consegue pilotar os aviões. Mas eu acho que ia ser muito legal se a Epic desse um jeito de fazer aí a gente conseguir pilotar esses clean jets pelo mapa. O que você acha, mano? Comenta aí embaixo se você ia gostar de dirigir aí o avião dos Vingadores pelo mapa do Fortnite. Beleza, né, ó. Por aqui, então, vários clean jets parados, mano. Só esperando aí, né, pra entrar no mapa ali do Fortnite. Aqui do lado a gente tem algumas coisinhas já. Vamos ver se tem alguma coisa de diferenciada por aqui, manos. Olha só, vamos tomar aquele certo cuidado. Olha isso, rapaziada. A gente encontrou algumas bombas aqui. Será que dá pra gente quebrar elas? Mano, dá. Mas olha isso, manos. Não é uma, né. Tem várias bombas espalhadas por aqui. Muito estranho, né, rapaziada. Eles colocarem umas bombas tão detalhadas assim e espalhadas por esse lugar. Eu falei em uma das lives do canal, manos. Mas eu vou falar aqui no vídeo também a minha opinião é de que essas bombas vão ser disparadas ainda no mapa contra o Galactus. E vai acabar gerando um grande estrago e novos pontos denominados no mapa. Pode ser só uma teoria maluca, mas é uma coisa que eu acho que pode estar acontecendo, manos. Porque eu não sei se eles adicionariam nessas bombas simplesmente por acaso. Comenta aí embaixo se você acha que essa teoria faz sentido, mano. Pra eu saber se eu tô maluco ou se faz sentido, né. Beleza, então. Se a gente continuar aqui nesse laboratório, manos, vamos ver o que mais que a gente consegue encontrar, rapaziada. Aqui tem algumas coisinhas também. Se a gente abrir aqui... Beleza, tem uma grandiosa maleta. Deve ser alguma arma, né, alguma coisa assim que tem nela. Aqui é só mais uma porta, então, de saída pra cá. E beleza, vamos abrir essa outra portinha. Aqui já começa uma espécie de depósito, manos. E aqui, então, é uma outra coisa muito estranha que a gente encontra nesse lugar. Olha isso, rapaziada. Tem um cofre, manos. E como vocês podem ver, ele fala que requer cartão de acesso, rapaziada. A gente ainda não escuta baú nem nada assim dentro dele. Mas eu acho muito estranho o fato de ter um cofre por aqui. E lá vou eu dar a minha opinião, rapaziada. A minha teoria é de que essa nave vai acabar se movendo aí pelo mapa no decorrer da temporada. E em algum momento, por conta de algum conflito ou alguma coisa, ela vai simplesmente cair no mapa do Fortnite e ficar em algum lugar. E esse lugar vai ter aí algum boss, mano. Pode ser até mesmo um vingador que se converteu pro time do mal. E aí ele vai virar um chefão que a gente precisa matar pra conseguir aí o cartão dele pra abrir esse cofre. Porque, como a gente sabe, já basaram algumas coisas aí falando que teria, né, um novo ponto denominado dos Avengers. Porém, ele ainda não chegou no começo da temporada. E então ele deve estar chegando muito em breve. Porque, não sei vocês, manos. Mas eu acho demais que eles não iam adicionar um cofre completamente funcional. Simplesmente por acaso, né. Mas, beleza. Vamos subir aqui, então, pro andar de cima. Pra ver o que mais a gente encontra por aqui. Tem mais uma porta que fica aqui, olha só. Aqui já é meio que um centro de reunião da SHIELD, né, rapaziada. A gente pode ver aqui, então, várias TVs com câmeras. A gente pode ver também uma grandiosa mesa por aqui. Então, aqui deve ser um lugar onde eles vêm pra conversar. Ou qualquer coisa assim, né. Pra esse outro lado aqui, então, tem mais portas. Mas, aqui, manos, é o lugarzinho aí que a gente consegue ver da Sala Harm, né. Aqui é onde ficam aí pousados os helicópteros e tudo mais. Como se fosse uma zona de manutenção, manos. E como eu falei pra vocês, olha só. Tem mais mísseis espalhados por aqui. Mas, beleza. Vamos dar uma voltinha por aqui. Vamos subir mais um andar pra ver o que a gente encontra. E, olha só. Essa parte aqui, se eu não me engano, já são os dormitórios dos heróis aqui dos Vingadores, né. A gente pode ver, então, que tem várias camas e tudo mais. Tem até algumas mochilas, né, que eles largaram por aqui. Tem várias e várias camas, mano. Olha só. Aqui no andar de cima, então, olha só. Tem mais uma salinha de reunião. Aqui também é meio que uma sala de controle, né. Tudo aqui é cercado aí pros símbolos da Shield. Ali tem até um desenho, né, dessa nave e tal. Muita coisa, rapaziada. Olha só. Tem um desenho ali, então, das Elves rodando também. Mais símbolos da Shield por aqui. E, aparentemente, então, todos os andares, né, aqui pra cima, são todos aí salas de planejamento, né. Salas de controle e tudo mais, pra gente conseguir pilotar essa grandiosa nave, né. Vamos ver o que essa porta faz. Beleza. Essa porta aqui é como se fosse uma sala de servidores. Tem alguns life jackets, mano, aqui, então, nas caixas. Vamos subir mais um andar, então, pra ver o que a gente encontra. Olha só. Aqui é mais uma sala com vários controladores. A gente também consegue ver o ônibus de batalha bem aqui na nossa frente, olha só. Aqui é o ônibus, então, que leva a gente pra partida. A gente consegue destruir ele e ele fica bem em cima de um heliporto. O que é mais uma coisa estranha, manos. Porque, como a gente sabe, todos os lugares do mapa que tem algum helicóptero pra gente pegar, são os locais aí que normalmente tem um boss e também aí eles têm esse heliporto no mapa. Aqui embaixo tem uma outra salinha também, mas é só uma salinha de depósito mesmo, esses negócios aqui. Eu acho que não dá nem pra gente ver o que tá escrito, né. Não tem nada escrito realmente, porém, tem várias das salinhas também espalhadas aqui no decorrer desse negócio. E daqui de cima nessa torre, manos, a gente já tem uma grande visão de todo esse lugar, né. Olha só aqui, então, que coisa top. A gente pode ver literalmente tudo daqui de cima, manos. Olha só. A gente tem, inclusive, uma vista completa do mapa do Fortnite. E, manos, o que vocês acharam, então, desse local aqui? Você acha que ele pode tá realmente virando um ponto denominado aí dos Vingadores e ter algum boss que a gente vai matar pra abrir aquele cofre? Ou você acha que eu só viajei nas ideias, mano? Comenta aí se você gostou desse nosso tour por aqui e também o que você acha dessa história. Não esquece, então, de deixar o seu like nesse vídeo também. Se inscreve aí embaixo no canal se você é novo por aqui. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Não esquece de apoiar o código INCAS lá na sua loja de tênis também pra dar aquela força gigante aqui pro canal. E se você apoiar ou fizer alguma compra, me marca no stories do Instagram que eu vou te repostar. Você vai aparecer no meu perfil. Também tá rolando um sorteio lá na última foto, então segue lá que você não vai se arrepender. E tão aparecendo alguns vídeos aqui no final. Clica neles que eu tenho certeza que você vai gostar. E muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui!